Olha aqui de novo meninas, continuando então hoje, em especial estou fazendo dois vídeos Já estou com a minha pele totalmente limpa, lavada Pra continuarmos agora com a nossa quarta escola a desfilar no São Bódromo do Rio de Janeiro Que é a Mocidade Independente de Padre Miguel Aqui está a música Então, mais uma vez, assim como as outras O link da Mocidade Independente de Padre Miguel estará aqui embaixo Junto com o link do São Bimredo E também, a Mocidade Independente de Padre Miguel também é verde-bronco Então, resolvi, não vou deixar de fazer, porque é a mesma cor Porque existem outras escolas que possuem a mesma cor E vocês vão ver isso no decorrer da nossa série Então, eu vou fazer uma maquiagem agora mais clara Assim como a Imperatriz, a maquiagem mais escura A verde mais escura nos olhos com a boca mais tranquila Eu vou fazer ao contrário Espero que vocês gostem do mesmo jeito Vocês podem adaptar do jeito que vocês acharem melhor Então, vamos lá, eu vou fazer bem rapidinho a pele De novo, a pele bem lavadinha, bem limpinha Uma base bem básica Natura Faces Então, vou colocar um pouquinho É só uma base só Não é aquela coisa muito carregada Vamos lá Gente, eu adoro samba e renda Eu fico... E pra assistir eu nunca fui Eu já fui pra desfilar, mas Assisti mesmo, eu nunca assisti Sempre quis Mas nunca tive a oportunidade É... Eu sou muito fã de assistir desfile, carros alegóricos Eu acho a coisa mais linda do mundo Até pelo trabalho da escola De ficar o ano todo trabalhando nisso Eu acho muito bonito O pós-stúdio fixo da MEC Uma leve passada no rosto Só pra... Ficar o legal Vamos lá Vamos começar então Já vou começar Com o meu pincel E a primeira coisa que eu vou fazer É de novo naquela palhetinha Só que hoje eu vou pegar... E agora eu vou pegar esse verde clarinho aqui Já vou... Só que agora eu vou fazer diferente Eu vou pegar mais aqui em cima Dessa vez a gente vai pegar todo o olho Pega legal Pega legal Pronto Pronto Tá vendo? Pegou todo... Toda a pálpebra Agora eu vou pegar um pincel Agora eu vou pegar um pincel Que é com... Ele é mais fininho Réplica da Bobbi Brown E vou pegar... E vou pegar esse meu pó aqui Que eu vou tomar muito cuidado pra mostrar pra vocês Ele é mais... Ele é um pózinho claro Ele é... Qual a cor dele? Sweet Love Verde Limão Ele é da Abelha Rainha Vou pegar um pincel Vou pegar um pouquinhozinho E vou... Aplicar aqui Ó Ó Tá vendo? Vai ficar bem brilhazinho Pra continuar com a nossa maquiagem verdinha Vou pegar da nossa palheta De 120 Esse verde aqui, ó Com glitter Só que ele é um verde mais claro Aqui, ó E vou, ó Nós vamos encher de brilho É assim que se faz Sociedade independente do Padre É assim que se faz E na presença verde e branco da zona Oeste Bateria não existe mais séria A gente vai deixar só um pouquinho mais forte aqui A intenção nossa é deixar bem brilhosa Mas bem brilhosa mesmo A gente vai pintar ele todo com clarinho, tá vendo? Então agora só no cantinho Vou pegar esse verdinho só um pouquinho, ó Só um pouquinho Chegar aqui, ó Só pra dar um fundinho Eu espero que vocês estejam conseguindo ver Pra fortificar e fortalecer embaixo Eu vou pegar Esse verde aqui escuro, ó E vou passar Em toda a parte aqui do meu olho Vou pegar aqui o espelho rapidinho Vou botar aqui pra eu ver, tá, menino? Eu quero te ver com o menino feliz Você pode tirar um do excesso, ó Aqui eu marquei, ó Só marcar aqui Então, meninas, é assim, ó Bem verde Então agora Só me situar aqui na situação Nossa, o verde já tá bem claro Agora a gente vai pegar de novo aquela Sombra da abelha rainha e vamos, ó Tem que ficar bem verdinho, ó Dando palpitadinhas Ó Pronto, meninas Mais um toquezinho No verdinho claro E, ó O verdinho claro aqui, ó A função dele vai ser iluminar Só que você tá iluminando de uma outra cor Tá A parte interna dos olhos eu vou usar esse jumbo Da abelha rainha também Por pérola Deixa eu ver aqui, ó Ele é um perolado, mais ou menos Eu vou, ó Vou pegar Meu rímel da Natura Junto com o meu Curvex Ó Vou utilizar Meu rímel Fica a critério de vocês Usar cílios postiços Continuar passando Passa bastante Fica a critério Pronto Gosto de Fazer uma curvinha O lápis que eu vou usar na minha linha d'água É o fofo, gente É o lápis preto da Playboy Que eu estou Apaixonada porque Ele pinta muito, muito, muito Muito Então ele é muito legal, muito mesmo Muito legal, adoro Pintar na parte de cima E vou aproveitar com esse lápis E vou fazer um delineado Rentinho Pra acoplar com esse verdinho Então Pronto Vou pegar Então, meninas Meu olho já está bom Vou pegar o meu pó Estúdio fixo também Que eu vou passar rapidinho aqui E agora vou Pro corretivo Que vocês sabem que eu só uso no fim Que é o Natura Aquarela Na cor Só Deus sabe qual Porque eu não sei o nome Mas eu sei que ela combina comigo Então Então eu vou passar aqui no cantinho do nariz Tirar esse rodadinho O blush O blush Que eu vou usar É da Fenza Na cor 01 Que é um bronze Mais com puxado com dourado Vou pegar o meu pincel réplica Da Bob Brown Você encontrar na lojinha da Dani Bazar Você já pode Você já pode E agora nos lábios Nos lábios Eu vou utilizar Esse batom laranja Da Natura Aquarela Cor 06 Que é um laranja Ultra Mega Forte E agora nos lábios E agora nos lábios E agora nos lábios Vou pegar o meu pincel réplica Vou com as minhas Passar assim Agora eu passo uma passadinha rápida E meninas, uma coisa que eu não tenho mostrado pra vocês, que eu sempre esqueço, que eu recomendo muito, é você utilizar um fixador de maquiagem Então você chacoalha, ele fixa muito, esse daqui é da... eu não sei falar não, Serenite, Serenite Makeup Finish, fixador, você fecha os olhos e vai linda Ele fixa e muito mesmo, mesmo, mesmo Agora pra finalizar, você só dá, ó, mais uma... aplicadinha E dá, ó, mais uma fixada E essa é a nossa maquiagem da mocidade independente de Padre Miguel Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever aqui em cima pra receber sempre as nossas novidades Aqui embaixo estará o acesso do site da mocidade, do link da música do Samirê dos 2012 Lembrando que ela é a quarta escola a entrar no Sambódromo E boa sorte a todas as escolas, um grande beijo Os produtos que eu utilizei, vocês podem encontrar alguns no site da Dani Bazar Que o link estará aqui embaixo Não deixem de acessar o blog também pra verificar as fotos da maquiagem Um beijo e até o próximo vídeo